Olá pessoal, tudo certo? Então, eu fiz um monte de tutoriais sobre o Wikiloc e tudo, né, e eu fiz uma premissa que não estava muito certa, que todo mundo sabe criar uma conta no Wikiloc, até que ontem alguém falou assim, mas como é que eu me cadastro no aplicativo? Eu falei, ixi, esqueci de ensinar, eu fiz assim, como é que se escreve um poema renascentista do século XXIX e não fiz alfabetização, é isso que eu senti, eu falei, ixi, fiz um monte de coisas, assim, difíceis e não fiz o mais fácil, que é mostrar como é que eu me cadastro no aplicativo. Então, aqui, quem entrar no Wikiloc.com.br vai entrar na versão em inglês, certo? Quem entra no BR, no lugar do WW, colocar BR, vai para onde? Vai para a versão em português, né? Vai vir aqui e vai cadastrar-se. Vem aqui, colocar aqui um e-mail, por exemplo, Wikiloc2 arroba conteúdo animal.com.br, colocar conteúdo animal 3, colocar aqui uma senha super difícil, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ABC, certo? Aqui deu certo, ó. Essa aqui é a minha senha. Vem aqui, clicando no nosso robô, né? Vem aqui e cadastrar-se. Não quero. Então, aqui, verifique a sua conta de correio. Foi enviado e-mail para esse e-mail aqui, com instruções e tudo. Se não receber, ou seja, aqui, vai receber o e-mail naquele lugar ali, certo? Naquele e-mail. Tá, então vamos para o nosso e-mail. O que acontece? Nós estamos aqui e recebemos esse e-mail. Qual é o e-mail? Aqui, confirma sua conta, porque eu criei um antes, certo? Obrigado pelo seu interesse. Por favor, ativar a conta. Então, vai vir o e-mail de quem? No reply arroba wikiloc.com. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, tá? Se você achar que esse e-mail não é para você, descarte. Eu posso adiar sem receber a confirmação. O conto será automaticamente excluída. Se você clicar assim, vai não funcionar a copia e colhe o link. Se tiver qualquer dúvida, para entrar em contato. Certo? Tá. O que a gente tem que fazer? Vim aqui e clicar aqui. Então, por que aconteceu aqui? Porque eu já cliquei uma vez. Certo? Vamos ver se o e-mail chegou do outro. Chegou. Chegou. Confirma aqui. Conteúdo de normal 3. Verifica. Sua conta foi verificada com sucesso e já entrou logado. Certo? Pode carregar. Mapa Mundi. Vim aqui. Clicar aqui. Ó. Tô zerado. Configurações. Vim aqui. Posso trocar o nome do usuário. Se tiver disponível. Blog. Alterar a senha. Vamos alterar a senha. Porque eu... A, B, C. A, B, C. Nova senha. Tá bom. Continua. Nossa senha antiga foi substituída. Não, não quero. Mas quem quiser facilidade. Aqui. Eu posso colocar a minha fotinha. A fotinha da minha bike. Que eu vou mudar a foto. Vim aqui. Escolhe a foto. E tudo... Aqui, ó. Opa. O arquivo não é maior do que 10 MB. Ou seja. Se colocar uma foto maior do que 10 MB. Não esquece. Olha lá. Mostrar atividades. Eu gosto de tudo. Isso é eclético. Certo? Minha coordenata. Você pode colocar o ponto GPS. Ou do ponto que você costuma sair. Ou da sua casa. Por que isso é importante? Porque eles vão poder te mandar trilhas. Vim aqui. Quem tem Garmin, ó. Pode usar o aplicativo também. Faço pra você. Sou um ciclista de estrada. Que pedala na cidade. De São Paulo. Segundas, quartas e sextas. Etc. Aí é livre. Tá? Então a gente já fez o que? A gente já criou. Aqui. Eu não preciso. Não deixo o e-mail aqui. O que eu queria mostrar. Eu queria mostrar aqui, ó. Então isso aqui é uma novas... Coisas. Então. O que você vai começar a fazer. Você vai começar a fazer uma... Você criou. Tá criado. Certo? Certo. Depois que você criou. Conforme você for postando trilhas. Você vai receber um... Assim. Um e-mail com sugestões. De trilhas aqui, ó. Alguém. Mandou trilhas perto das suas. Ou seja. Aqui. São todos aqui. Perto das minhas trilhas. Certo? Então vamos ver aqui. Clica nesse aqui. Por exemplo. Vai abrir aqui, ó. Uma trilha que eu fiz... Vamos ver se eu fiz... Onde é essa trilha que eu não sei nem onde é. Aí eu sei aqui, ó. Enduro, São Paulo, Serra Negra. Tá aqui. Tudo pertinho. Serra Negra, Monte Alegre, Amparo. É, ó. São as três cidades aí. Com as maiores montanhas. Perto aí. Perto da minha região. Então fiz... Pedais diretos aqui. Eu descobri que não é... Que começa num ponto e termina no outro. Né? Doideira. Bom, beleza. Então você vai receber... Quando você criar a sua conta e começar a postar trilhas. Vai receber esse e-mail aqui, tá? Certo? Você vai receber aqui um e-mail. Pra você pegar no aplicativo. Olha lá. Mostra se ela tem... 2.683.366. É... É um aplicativo razoavelmente usado, né? Vamos ver o que acontece aqui. Se precisa de uma mãozinha. Temos... Ó, temos um FAQ. Certo? Aqui eu pego o aplicativo. Vamos pegar o aplicativo. Vem aqui. We clock for iPhone. We clock for Android. Windows Phone. É... Windows Phone... No momento não. Ah lá. Mostrando como é aqui. Um pouquinho das telas. O live tracking. Quem... Quem teve com você. Mas pode escolher aqui. Certo? Eu nunca abri no App Store. Então, esse aqui é um pouquinho pra vocês. Um pouquinho da carinha do wicklock. Qual que é lá. Olha lá. Ah lá. 5 estrelas. 52. Ou seja, quem gosta, gosta mesmo. Então, essa aqui é a carinha. A pessoa que baixou mapa no mundo inteiro. Que beleza. Aqui tem alguns parecidos. Então, essa aqui é a carinha na App Store. Aí você já pode pegar no App Store e é gratuito. Né? Eu basicamente falei como criar. O e-mail que você vai começar a receber conforme você for postando as suas trilhas. Tem essa aqui. A parte do primeiro e-mail que você consegue fazer. E aqui. E aqui é o help. Ah lá. Então. Vem aqui. E procura alguma coisa se você tiver. Precisando conhecer. Certo? O help é basicamente em inglês. Tá? Temos mais alguma coisa pra falar aqui. Volta aqui. Certo site. Aqui é o... Quero sair. Quero sair. Ah lá. Aqui essa aqui. Essa conta já tava ativada. Que eu criei uma de teste pra saber como é que cria. Que eu já faço em... Três anos, né? Eu queria pegar uma coisa atualizada. Certo? O que mais? Ah lá. Caixa de correio. Aqui é o... Se você... Teve algum problema no e-mail. Você vai lá e reenvia. Você pode mudá-lo aqui. O seu e-mail. No momento em que você cadastra. Pela primeira vez. Vou mostrar aqui. Bicho. Era o Wikiloc senho 2. Então. Vem aqui. Vou mudá-lo. Para o Wikiloc. Arroba. Conteutoanimal.com.br É isso. Mudei a senha. Né? Para os haters não usarem minha conta. Esqueci de alguma coisa. Esqueci, gente. Então. Se você gostou. Dê o seu joinha. Compartilhe com seus colegas que ainda não se inscreveram no Wikiloc ainda. Certo? Para você poder... Se inscrever e começar a usar o aplicativo. Para pedalar. Para caminhar. Para correr. Tem... Centenas de esportes para fazer aqui. Certo? Vai ter aqui um link. Para o nosso portal sobre. Animal Estimação. Conteudoanimal.com.br Vai ter um outro vídeo. Dos nossos tutoriais aqui também. E... É isso. Qualquer dúvida. Deixe nos comentários. Valeu, gente. Até mais. Nesse. Tudo bem. Tchau.